Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Confiabilidade de Conversores Eletrônicos, onde nós vamos discutir aqui a contagem de ciclos e o acúmulo de dano. Essa aula, pessoal, vai ser dividida em três partes, e essa é a parte 1. Nessa parte nós vamos discutir a motivação e os algoritmos de contagem de ciclos. Na parte 2 nós vamos discutir os métodos de acúmulo de dano. E na parte 3 a gente vai discutir aqui e apresentar um exemplo de cálculo de utilização dessas ferramentas. Sem mais delongas, vamos nessa. Bem, qual é a nossa motivação? Os modelos de vida útil, querendo ou não, eles são a base da nossa análise de vida útil, da análise de confiabilidade de um componente. E como vocês já viram nas aulas anteriores, o modelo de vida útil ele geralmente é obtido para condições específicas de operação. Então a gente avalia para condições que são repetidas por um determinado número de ciclos, a gente monitora o componente e define um critério de falha para que a gente consiga prever o número de ciclos até a falha deste componente. Um exemplo aqui seria o número de ciclos até a falha de um IGBT, da semicrom, onde a gente tem uma relação aqui com a temperatura média e com a variação de temperatura. Então a gente nota que a variação de temperatura e a temperatura média acabam levando ao número de ciclos até a falha. Só que isso é para uma condição específica. Então isso impõe para a gente duas dificuldades. Qual que é a primeira dificuldade? O modelo de vida útil é definido para condições específicas de operação. Contudo, nas aplicações práticas, onde, por exemplo, a gente tem um perfil de variação da velocidade do vento, os nossos dispositivos eletrônicos vão desenvolver perfis de operação, seja em termos de temperatura, seja em termos de variação de temperatura, seja em termos de tensão elétrica. Contudo, a gente fica com uma dificuldade. Como que eu identifico, ou como que eu transformo este perfil de operação, que em certo grau é estocástico, aleatório, em um perfil com parâmetros muito bem definidos, que tem um ΔTJ, tem uma temperatura definida e tem um tempo de aquecimento definido, que é o que a gente precisa, por exemplo, para usar esse modelo de vida útil, um ΔTJ e um TJM. Mas qual ΔTJ e qual TJM a gente utiliza? Então essa é a questão. A dificuldade 2 que a gente tem é, suponha que a gente consiga identificar ciclos no nosso perfil aleatório de operação. Então nesse caso a gente vai ter que a dificuldade 1 foi superada. Então nós vamos ter diversos ciclos, um determinado número de ciclos, que tem um valor médio e tem, por exemplo, uma amplitude de variação. Da mesma forma que o modelo de vida útil, o número de ciclos até a falha do semicondutor, depende da temperatura média e da variação de temperatura. Aí eu te pergunto, como que a gente combina os danos causados por cada um desses ciclos que foram identificados no nosso perfil de missão? Então essas são duas dificuldades que toda análise de confiabilidade em algum momento vai esbarrar. Então como que a gente tenta resolver isso? A gente tenta resolver isso por meio de duas ferramentas. A primeira ferramenta é o algoritmo de contagem de ciclos. Então esse algoritmo de contagem, ele permite identificar os ciclos térmicos dentro daquele perfil aleatório. Então a gente soluciona aquela dificuldade número 1. Esse tipo de contagem de ciclos é importante quando a variação de temperatura, por exemplo, ela afeta o dano. Então a gente vai utilizar esse algoritmo de contagem de ciclos para resolver o problema dos semicondutores. Para capacitores, vocês vão perceber que não é necessário fazer essa contagem de ciclos porque o dano do capacitor não depende da variação de temperatura. Depende apenas da temperatura em si. Então basicamente a gente vai conseguir caracterizar aquele perfil aleatório em vários ciclos. E cada ciclo desse vai ter uma temperatura média, uma variação de temperatura e um tempo de aquecimento bem definido. de forma que a gente consiga utilizar aqueles modelos de vida útil mais complexos que tem. Os mais completos. Ok. E isso aqui resolve a dificuldade 1 e em sequência a gente precisa utilizar um método de acúmulo de dano. Então a ideia é calcular qual é o dano equivalente que a gente vai ter no nosso componente resultante de todo aquele carregamento. Então, por exemplo, aquele inversor opera em determinadas condições durante um ano. Qual que é o dano equivalente que aquele perfil aleatório de um ano gera no seu dispositivo? Então como que a gente combina o dano de cada um dos ciclos identificados aqui na nossa... quando a gente solucionou a dificuldade 1. Então com esse método de acúmulo de dano que é o foco da parte 2 da nossa aula, a gente vai conseguir solucionar essa dificuldade de combinar os danos e a gente vai obter o consumo de vida útil resultante do perfil. A gente vai perceber que isso não vai dar um indicativo direto de tempo de vida, mas a gente vai estar um passo mais próximo de tentar falar de qual é a confiabilidade do seu componente. Muito bem. Então vamos agora para o foco desta aula que seria o algoritmo de contagem de ciclos, pessoal. Ok. Existem diversas técnicas, tá pessoal, para poder fazer esta contagem de ciclos, tá? Que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo. A gente tem que entender que na verdade, né, esses algoritmos e essas metodologias de acúmulo de dano, isso já é uma ciência que está muito bem desenvolvida na engenharia mecânica, tá? Onde eles têm que analisar, por exemplo, a fadiga de estruturas mecânicas. Então o que a gente está fazendo é trazer estes conceitos agora para componentes eletrônicos, no caso, semicondutores, capacitores e outros elementos que vocês queiram avaliar, certo? Esse artigo aqui é um artigo bastante interessante que ele faz uma comparação de diversos métodos. Então tem a contagem de meio ciclos, tem o método da máxima borda, tem aqui da borda crescente, né, e tem o método de rainflow, né, fluxo da chuva, né, que é um dos métodos mais utilizados para efetuar a contagem de ciclos, tá? Então, por este motivo, a gente vai analisar aqui este algoritmo específico. De onde que vem esse algoritmo de rainflow, tá? Ele foi proposto inicialmente, né, na versão original por esses dois autores, né, em 1968, num artigo que era para estudar a fadiga em metais submetidos a estresses que variam no tempo, né. Só para vocês terem uma noção, né, isso aqui é uma norma, né, da, vamos dizer assim, da Sociedade Internacional de Engenharia Mecânica, né, na qual o rainflow é descrito como um dos métodos para fazer contagem de ciclos na análise de fadiga, né. É algo que a gente vai trazer para os semicondutores, porque a degradação dos semicondutores é dada por estresse termomecânico, né. Então a gente esperaria, né, que essa metodologia se aplicaria, né, ou a gente poderia tomá-la emprestada, né, para a análise dos semicondutores. Então, mas originalmente, é importante a gente ter a noção que ela foi desenvolvida para dar com estresses em termos de tensão e deformação, tá. Então a ideia, né, é que o que causa a falha mecânica, de fato, ou estresse termomecânico, é a deformação plástica, né, na qual o seu componente, ele se deforma, mas não volta à posição original, né. Você teria que aplicar um estresse contrário para ele conseguir retornar ali à posição original. E isso acaba gerando, né, estresses, né, e pode surgir, por exemplo, fraturas, né, dentro do, da estrutura mecânica, e é o que, de fato, vai elevar a falha, né. O nome rainflow, né, na verdade, ele é inspirado nesse tipo de telhado, muito comum aí nos países orientais, né, na qual a gente tem o fluxo aqui da chuva, né, então a chuva vai caindo no primeiro telhado, cai no segundo e vai do segundo para o terceiro e assim sucessivamente, tá. Então, vocês vão perceber que a gente vai utilizar um raciocínio nessa direção para utilizar o rainflow. é importante a gente perceber, pessoal, que essa contagem de ciclos, né, foi provado que ela funciona, né, mas não foi provado por que que ela funciona. Por que que a contagem de ciclos por rainflow tem uma certa coerência com os resultados experimentais, né, então é algo que ainda não foi provado, tá, mas existem verificações empíricas, né, que mostram que faz sentido, né, esse acúmulo de dano, tá, principalmente quando a gente está trabalhando de fadiga em metais, tá. Então a gente tem um exemplo aqui, né, de um estresse, um esforço que a gente tem no nosso componente, né, que ele tem variações, né, ao longo do tempo, né, e essas variações vão causar deformações nos seus componentes mecânicos, né. Mas essa deformação, ela não vai descrever perfeitamente uma reta, né, porque a gente não está assumindo que a gente está na deformação elástica, a gente está na região plástica do material. Quando a gente está na região plástica do material, o material meio que absorve energia para a sua estrutura cristalina, de forma que ele mantém aquela deformação permanente, né. Então da mesma forma que nos materiais magnéticos a gente tem uma esterese magnética, né, cuja área está associada à energia que foi absorvida pelo material durante o processo de magnetização, a gente também tem uma esterese aqui associada à tensão-deformação, né, que inevitavelmente nessa área está associada à quantidade de energia, né, que o seu componente está absorvendo ali durante a ciclagem, né. Um ponto importante é que em mecânica, né, geralmente essa ciclagem é em termos de tensão-deformação. No nosso caso, a gente está falando da temperatura. E não necessariamente um ciclo térmico faz com que o material, ou os bonduares, ou a solda do chip atinja a região plástica. variações relativamente pequenas, elas podem muitas vezes levar o material a operar na região elástica e não necessariamente isso vai causar uma degradação. Então é uma questão diferente que a gente tem que tomar cuidado, né, quando toma esses conceitos emprestados para análise de semicondutores. Para entender como o algoritmo funciona, eu tenho aqui um exemplo, né, na qual eu tenho aqui os dados de temperatura na qual o dispositivo está submetido, tá, e perceba que eu não tenho a variação temporal dessa temperatura, né, mas eu tenho amostras, né, em determinados instantes, que poderiam ser de segundos em segundos, ou de minutos em minutos, como que a temperatura do dispositivo, ela está evoluindo. Ok? Então agora a gente vai utilizar, né, aprender como que esse RenFlow funciona para fazer essa contagem de ciclos. Bem, o primeiro passo, né, para entender o algoritmo de RenFlow é rotacionar o seu perfil de estresse, que poderia ser temperatura, mas poderia ser outra coisa, tá, poderia ser estado de carga da bateria, poderia ser a pressão ou a tensão em megapascal que está sendo aplicada naquela junção de solda, né, a gente vai rotacionar esse negócio 90 graus, né, e a gente vai imaginar que isso aqui é um telhado, tá, e em cada, né, vértice aqui, que seria um máximo ou um mínimo local, a gente vai colocar como se fosse uma gota de chuva aqui, e ela vai começar a fluir numa determinada direção. Essa direção onde essa gota de chuva vai fluir é o que nos vai definir o ciclo, ou melhor, o semiciclo. Então, quais são as regras aí, né, para poder fazer essa contagem, né? Primeiro, cada pico vai ser considerado como se fosse uma fonte de água, independente se ele é um máximo ou um mínimo. Quando o fluxo encerrar, a gente vai ter um semiciclo que foi contado, tá? Quando que o fluxo termina? Existem seis condições, né? Quando o fluxo começa de um mínimo e ele alcança um máximo, que é maior ou igual a um máximo anterior, a gente para. Por outro lado, se a gente começa em um mínimo e passa por um mínimo que é menor ou igual ao ponto inicial, a gente também para. Agora, se a gente começar de um máximo e alcançar um mínimo que é igual ou menor ao mínimo anterior, a gente para. E se a gente começar de um máximo e passar por outro máximo que é maior ou igual ao ponto inicial, a gente também para. Então, essas duas condições e essas duas condições, elas meio que são duais, né? Uma é quando você começa de um mínimo e a outra é quando você começa de um máximo. Existem outras duas condições de parada. Você chegar no final do perfil, acabou o perfil, ou você alcançar um fluxo de outro ciclo. Porque a gente vai partir do primeiro ponto crítico, né, e vai caminhando. Então, sempre, né, nós teremos a possibilidade de encontrar com o fluxo de outro ciclo. A gente vai salvar, né, depois que a gente detectou os ciclos, a gente salva esses meios ciclos e as suas magnitudes. E com isso, a gente depois vai poder combinar, né, ciclos se eles forem consecutivos, tá? É importante você notar que na versão original do RenFlow, a gente não computa o T1. Então, a gente não computa o tempo de aquecimento, tá? Geralmente, tem que ser feita alguma adaptação no algoritmo de RenFlow original para que a gente consiga, né, calcular o T1. Bem, vamos lá então. Nós temos o nosso perfil de exemplo, né, que é esse camarada aqui. e eu vou colocar um fluxo de água nesse ponto, né? Eu estou saindo de um máximo. Então, qual que é o meu critério de parada? Chegar no final do perfil, eu não vou encontrar nenhum outro fluxo no meio do caminho, porque esse é o primeiro ciclo que eu estou fazendo, né? Ou a gente passar por um máximo que ele é maior do que o máximo anterior, né? Ou atingir um mínimo que é menor, maior, menor, né, do que o mínimo anterior. Então, perceba. Eu começo com o fluxo de chuva por aqui, passei por um mínimo. Ela vai cair, né? Perceba que esse máximo, ele é menor do que esse anterior, então eu continuo. Esse mínimo, ele é menor que o anterior, então eu continuo. Esse máximo, ele é menor do que o anterior, eu continuo. Atingi um outro pedaço do telhado. Quando eu continuar o fluxo, eu vou atingir um mínimo que supostamente é menor do que o anterior. Então, aqui eu paro e a gente vai ter um semiciclo que começa desse ponto e termina nesse. Então, ele vai ter uma amplitude que varre daqui até aqui. Daqui a pouco a gente vai destacar. Então, qual foi o critério de parada desse primeiro ciclo? Semiciclo, né? Ele começou de um máximo e encontrou um mínimo menor que o anterior. Então, eu cheguei no mínimo menor, né? Esse cara é menor que esse, por isso que eu parei aqui. Próximo ciclo. Bem, eu já comecei daqui, agora eu vou partir do próximo ponto. Quando o fluxo de chuva começar a fluir, eu estou partindo de um mínimo, atingir aqui esse primeiro ponto, que é um máximo local. Esse mínimo, ele é menor que o anterior, então eu continuo atingir esse outro pedaço do sinal. E agora eu atingi, né, um máximo que é maior do que o anterior. Então, eu parei nesse segundo semiciclo, que é o ciclo 2. A gente já partiu desse ponto e desse, agora nós vamos partir desse. Fluxo de água desse ponto, perfeito. Cheguei nesse ponto, o próximo ponto de máximo, ele é maior do que o anterior, então eu paro. Ok? Esse ciclo para aqui nesse ponto. Ponto de água agora nesse ponto, atingiu um fluxo anterior. Então, esse aqui seria o meu semiciclo anterior. Fonte de água nesse ponto, a gente vai deslocar até aqui, provavelmente nós vamos atingir o fluxo do ciclo 1, por isso que a gente para. Fonte de água nesse ponto, a gente vai fluir até aqui, e eu paro aqui porque eu alcancei o máximo maior que o anterior, mas também esse é o fim do perfil. Então, a gente tem dois critérios aqui que levam a parada do algoritmo nesse ponto. Agora eu vou colocar a fonte de água aqui, ela vai chegar até aqui, vai alcançar o fim do perfil, e o último seria o ciclo 8, que está aqui pequenininho, que atinge o fluxo do 6, por isso que ele para. Então, essa sequência aqui seria a sequência de ciclos que o Renflow ia contar para a gente. É importante a gente perceber que o ciclo 3 e 4, esses dois semiciclos, eles são consecutivos, da mesma forma que o 7 e o 8. Então, com certeza, eles vão formar, ser combinados depois de um ciclo completo. Colocando os valores agora iniciais da questão, note que aqui, para esse ciclo vermelho, nós temos uma variação de 65 Kelvin ou 65 graus Celsius, é a mesma coisa quando a gente fala de variação. No segundo ciclo, que seria o ciclo em verde, a gente vem daqui até aqui, a gente tem uma variação de 40 Kelvin. No terceiro ciclo, semiciclo, a gente tem uma variação aqui de 20, no quarto também de 20. No quinto ciclo, a gente tem uma variação de 40 Kelvin. Então, no sexto ciclo, a gente tem uma variação de 65, no sétimo, uma variação de 10, e no oitavo, uma variação de 10. Então, a gente chega nessas variações. E como eu comentei, tem semiciclos opostos, consecutivos, que podem virar um único ciclo. Se a gente jogar isso no MATLAB agora, se eu pegar esses dados e jogar no MATLAB, a gente tem uma função lá, que é uma função rainflow. Então, eu entrei com os valores das temperaturas, em graus Celsius. Aqui nós temos o número de amostras, ou então o tempo, poderia ser um em um minuto, um em um segundo. E aqui a gente calcula o rainflow. Então, essa estrutura RFI, ela é o rainflow da temperatura e o vetor de tempo. E aí, com isso, esse RFI vai ser uma tabela, na qual a gente pode utilizar essa linha de código para poder plotar ela na linha de comando. Então, o que a gente observa? A gente tem um ciclo que tem uma variação de 20 graus Celsius, então ele é um ciclo completo. E a média dele é em torno de 60. Então, provavelmente, é esse ciclo aqui que ele foi contado anteriormente. A gente também tem esse ciclo aqui, que tem uma variação ali, esse ciclo aqui, perdão, que tem uma variação de 40 e a média também em torno de 60. A gente tem um outro ciclo que a variação é de 10 Kelvin e de 50, então perceba, as duas variações de 40, de 20 e de 10, ele considerou como se fosse um único ciclo. E a gente tem dois meios ciclos de 65, que seria o primeiro e o último. Então, utilizando aqui a função, ele consegue fazer essa contagem de ciclos para a gente e combinar. Então, se a gente olhar aqui no MATLAB, seria essa aqui a função que eu executei, basicamente. E se a gente plotar esse T aqui na linha de comando, nós teremos a tabela que eu mostrei ali para vocês anteriormente. Por exemplo, se eu fazer uma outra questão aqui agora, se eu quiser dobrar o perfil de tamanho, então eu só repeti o perfil. Então, vamos fazer essa outra parte aqui do exemplo. Basicamente, eu repeti o perfil. Antes, na nossa questão aqui, ele estava indo até a amostra 8, agora ele está indo até a amostra 16, então ele repetiu. Então, o RenFlow, ele teria que contar o dobro do número de ciclos. Muitas vezes, é Tx, perdão. Tx, isso. Muitas vezes, ele não vai combinar de fato, mas perceba que ele contou um ciclo de 20 e aqui na frente vai ter outro ciclo de 20, porque na verdade agora a gente vai ter 2. A mesma coisa para o ciclo de 40 e a mesma coisa para o ciclo de 10. e os meios ciclos de 65, a gente vai ter mais de 1. Depois eu vou passar essa função de exemplo para vocês, mas fica aí como que a gente calcula o RenFlow utilizando o Matilab. Existem algumas questões muito importantes quando a gente vai lidar com o RenFlow. Vamos dizer que é uma questão relativamente complexa da análise de vida útil. Primeiro ponto é que o RenFlow muitas vezes ele vai detectar ciclos toda vez que você tiver uma mudança de derivada. E muitas vezes você não está interessado nesses ciclos que tem aqui dentro que às vezes são de fração de grau Celsius, porque eles são tão pequenos que dificilmente eles vão causar deformação plástica nos seus materiais e consequentemente dificilmente vão causar algum dano. Então é interessante a gente trabalhar com o RenFlow com os dados tendo a informação das mudanças de derivada. Então aqui a gente tem um exemplo de um sinal medido e aqui seriam esses turning points que seriam de fato os pontos de mudança de derivada. Seriam os máximos e mínimos locais do nosso sinal. Só que mesmo assim vocês reparem que a gente tem variações muito pequenas. Então eventualmente a gente pode fazer uma filtragem. Então isso aqui é um software que permite fazer análise de fadiga em estruturas. Então a gente consegue eventualmente fazer uma filtragem e considerar só as maiores variações. Então por exemplo este perfil em vermelho é que a gente utilizaria para fazer os cálculos. Visto que essas pequenas variações elas só vão gerar ruído o RenFlow vai ficar contando um monte de coisa. Muitas vezes pode ser que seja apenas um ruído de medição. Então é interessante a gente fazer esse tratamento dos dados antes de calcular o RenFlow dependendo do caso. Outro ponto é que o RenFlow como ele foi concebido ele é para aplicação offline. Então você tem os dados medidos e aí você faz a avaliação dos ciclos. então tem uma dificuldade muito grande quando a gente não tem de fato esses dados ou a gente quer fazer uma realização em tempo real. Nesse caso existem algumas referências que discutem como fazer essa implementação do RenFlow em aplicações em tempo real. Então é um outro desafio. Outro ponto é o cálculo da temperatura média porque se você usa os pontos de mudança de derivada você vai ter uma informação de temperatura média que não necessariamente é a temperatura média do perfil. Basta você imaginar que se você tiver uma temperatura que evolui numa primeira ordem se você pega os pontos de mudança de derivada você vai ter uma reta e o valor médio da reta não é igual ao valor médio da função de primeira ordem. Então existem algumas referências que propõem a gente calcular essa temperatura média utilizando o perfil original. Então esse aqui seria um trabalho que discute isso. Outro desafio é a questão do tempo de aquecimento. Isso é uma questão bastante interessante porque o RenFlow original não lida com isso. Então imagine que o RenFlow faz a contagem deste ciclo aqui. Perfeito? Esse seria o delta que ele vai pegar e logicamente ele calcularia uma média que seria a média entre esses dois pontos. Essa ordenada e essa ordenada. a gente já viu que para calcular a temperatura média de uma forma mais precisa a gente teria que voltar no perfil original e não utilizar no caso as mudanças de derivada. E no caso do tempo de aquecimento que seria o tempo que está esquentando? Bem, a gente teria que pegar o tempo que de fato o nosso material está aquecendo. Então esse intervalo aonde a gente não tem elevação de temperatura no ciclo ele teria que ser desconsiderado quando você vai pegar o T1. Então a gente teria que fazer uma conta de fato que seria esse TP1 menos o TV1 mais o TP2 menos o TI2. E essa avaliação principalmente do TI2 ela teria que ser feita no perfil original. Então existem alguns algoritmos que tentam fazer essa melhoria no RenFlow visto que se a gente pegar o RenFlow do MATLAB ele resulta para a gente na posição desse ponto e desse ponto. Se você subtrai um do outro você tem uma estimativa de T1 mas ela não é a estimativa mais precisa. Então existem algumas propostas de tentar contornar isso e calcular esse T1 de forma correta. E por fim a gente tem a questão da utilização de semiciclos. Por quê? Porque quando a gente faz a contagem dos ciclos do RenFlow eventualmente a gente vai ter ciclos completos mas a gente vai ter semiciclos. E aí tem uma certa discussão na literatura se a gente deve considerar os semiciclos ou não. E se for considerar quais semiciclos a gente deve considerar. Então esses são trabalhos interessantes que fazem alguma discussão relacionada aos semiciclos principalmente tentando contornar as limitações do algoritmo original e tentar ter um resultado mais plausível com experimentos. Ok. Se vocês estiverem interessados em algumas diretrizes e pontos polêmicos relacionados a essa questão do RenFlow todas essas questões polêmicas que eu comentei eu sugiro a leitura desse artigo que é um artigo relativamente recente do ano passado que discute algumas limitações e algumas diretrizes para a estimativa de dano em componentes quando a gente considera modelos de vida útil. Então esse artigo aponta diversas abordagens que podem gerar variações bem grandes no seu resultado final então sugiro a leitura para vocês ficarem antenados das limitações dessa abordagem que a gente está lidando e analisar logicamente os resultados com bastante cautela. Então neste ponto pessoal gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.